Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá o like, comentar aí, compartilhar caso queira ajudar o canal, com qualquer valor, ajuda tem o Pix na tela ou também na descrição do vídeo ou se preferir, o Valeu Demais do Youtube, que é aquele coração com cifrão o qual você clica e tem várias opções para você ajudar o canal lá muito obrigado a todos que estão me ajudando desde sempre, vendo os vídeos, dando like, comentando, compartilhando mandando Pix, mandando um Valeu Demais, muito obrigado e peço também a vocês que se inscrevam no meu canal secundário Quebre Toda Cidade, que é onde eu faço alguns vídeos aleatórios de assuntos aleatórios também, mas se precisar começar a postar eu deixo o Palmeiras falar, eu vou postar lá porque o Youtube às vezes nos surpreende com algumas coisas mas não vai acontecer nada, mas se tiver, você já vai estar lá inscrito, não custa nada, é de graça, não vai atrapalhar em nada a sua vida só entrar lá, clicar nos vídeos que eu coloco na comunidade aí e dar um inscrever-se lá, não precisa nem colocar notificação só ficar inscrito já me ajuda, beleza? vamos lá São Paulo foi eliminado aí pela Água Santa eu fiz até um vídeo de memes aí tem no canal, se você quiser ver, muita coisa engraçada muita pegação no pé, né? Água Santa, time pequeno aí do ABC Paulista mas eliminou São Paulo nos pênaltis, assim como o Corinthians também foi eliminado nos pênaltis pelo Ituano, né? e o interessante é que essa partida foi no Allianz Party então a galera ficou, pô, os caras vão quebrar o Allianz Party, né? vai jogar lá, não ganha o jogo, é eliminado pela Água Santa a galera tirando o Sá, vai quebrar tudo mas pelo que consta aí no Estadão, né? no estadão.com.br houve uma vistoria no Palmeiras, no Allianz e não encontrou avarias relevantes após o mando do São Paulo sempre tem uma avaria ou outra, né? quebra uma cadeira, quebra alguma coisinha ali, né? então a partida contra a Água Santa foi cercada de preocupação pelos órgãos de segurança do Estado o clube tricolor, né? o São Paulo vai arcar com a manutenção e pequenos reparos após a eliminação no Água Santa nada nada de tão grave e o que é muito bom, muito legal isso, né? porque, cara, a gente precisa evoluir, né? torcida precisa evoluir precisa realmente não depredar cara, não pode não pode ser dessa maneira, né? então tá muito bom dessa forma muito... puta, fiquei feliz mesmo por não ter acontecido nada de grave, né? não quebrar nada porque geralmente, às vezes, o cara vai lá e quebra tudo mas é isso mesmo precisamos evoluir e continuamos evoluindo, né? pra que um dia a gente possa ter torcida dividida novamente nos estádios aí em São Paulo, né? vamos lá falando de histórico de Flamengo e Vasco principalmente aí no Carioca o ge.globo.com traz aí que o Flamengo jamais perdeu um duelo mata-mata para o Vasco após vencer o primeiro jogo aí traz o histórico ali e tal, né? contando que nunca perdeu depois de ganhar então quer dizer pelo histórico o Flamengo passa para a final do Carioca, né? mesmo com toda essa conturbação que está acontecendo aí toda essa dúvida que a galera ainda está com o Vitor Pereira o Flamengo venceu o jogo sim na raça, na garra mas aí foi 3x2, né? não venceu com folga então vamos ver como é que vai ser o próximo jogo contra o Vasco e parece que vai ser em São Januário, né? os caras são loucos, velho o que não põe o Maracanã também? não sei em dia essa pra que São Januário? é que o Vasco ia ter vantagem de jogar diante da sua torcida em seu estádio com maioria de vascaínos, né? então, paciência, né? vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? com certeza vai ser outro jogato, né? e assim a gente espera, né? será que o gramado lá está bom, né? não deve estar ruim, né? vamos lá e o Mateuzinho, rapaz? meu Deus mais uma lesão no Flamengo o Mateuzinho aí que fraturou a tíbia e aí já é a sétima lesão em 2023 no Flamengo com essa fratura do Mateuzinho, cara puta que pariu, hein? notícia do UOL.com.br aí os caras colocam assim como nas últimas temporadas o departamento do médico do Rubro Negro tem sido acionado em diversas oportunidades além de Mateuzinho Vitor Hugo Léo Pereira Felipe Luiz Hugo Souza Eric Pulgar Guilherme Varela já se legionaram em 2023 inclusive os caras estão ainda, né? não tem lateral direito Flamengo, velho vai ter que botar o Marinho de uma lateral direita o Marinho que está tentando negociar lá com o Bahia mas já que não está dando certo lá tem que vir de lateral direito Marinho olha a chance do Marinho agora será que vai colocar? como é que vai ser esse improviso do Vitor Pereira para o próximo jogo, né? olha as lesões as lesões Vitor Hugo fratura no pé direito em 13 de janeiro Léo Pereira lesão na coxa direita em 9 de fevereiro Felipe Luiz lesão na fáscia plantar no pé direito 9 de fevereiro Hugo Souza tendinite patelar 19 de fevereiro Eric Pulgar fratura do metatarso do pé direito 25 de fevereiro Varela lesão no pubis 9 de março e o Mateuzinho fratura na tíbia da perna esquerda 13 de março Léo Pereira é um dos atletas que estiveram no departamento médico em 2023 ai meu Deus além das lesões Flamengo convive com problemas físicos no preparo físico da equipe e isso gera uma quantidade grande de desconfortos musculares é aquela dor que não chega a ser uma contusão mas tira o jogador de um ou outro ou dois jogos ao todo sete atletas de fora de partidas importantes do Flamengo por esse motivo sendo Pedro e Varela os mais recentes Rodrigo Caio e Felipe Luiz também estiveram no departamento médico por conta dos trabalhos para recondicionar o aspecto físico após lesões em 2022 do time titular apenas Santos Ayrton Lucas Everton Ribeiro que perdeu espaço nos últimos jogos os caras colocou aqui Arrascaeta e Gabigol não foram entregues ao departamento médico Jesus do céu no momento tem Felipe Luiz Eric Pulger Davi Luiz Bruno Henrique Mateuzinho Varela são desfalques do Flamengo entre eles no entanto apenas o chileno o garoto do ninho e o camisa 27 não tem retorno considerado próximo o Flamengo volta a campo neste domingo para enfrentar o Vasco da Gama ai 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 é muita gente muita gente sem lateral por isso que estão falando agora que o Flamengo vai dar prioridade na contratação do lateral direito rapaz tem que ver o que acontece nesse departamento médico do Flamengo não é de hoje não é de hoje então eu estava falando do Marinho e o Marinho que estava com a negociação com o Bahia porque o Flamengo não vai Marinho e Bahia definem situação da negociação com o Flamengo o fato é o seguinte cara sem espaço no elenco o Marinho entrou na lista de negociáveis do Flamengo assim o Bahia demonstrou interesse no início de março o Tricolor Baiano chegou a fazer uma oferta com 8 milhões de reais ao Flamengo que aceitou já que teria uma compensação financeira em um atleta pouco utilizado além disso o valor superior ao que pagou o Santos de 7 milhões então ganhou um milhãozinho o Marinho já não está no prejuízo o fato é o seguinte o Marinho não tem vontade de deixar o Flamengo porém essa questão ficou de lado visto que a diretoria quer negociar conversas deste modo entre os jogadores do clube do Nordeste aconteceram por uma semana até se aproximarem de um acerto no entanto segundo o Vene Casagrande as negociações não avançaram esfriando até o momento então está complicado né cara o Marinho chegou a procurar o Flamengo o Bahia chegou a procurar o Flamengo mas nada foi resolvido então vai fazer o que e o Marinho ainda está 100 jogos estão uns 3 jogos sem jogar e no último jogo foi expulso ainda fora do campo meu Deus do céu no final lá não jogou ainda foi expulso e não vai poder jogar o próximo jogo olha a loucura né cara então o Flamengo está com uma bucha aí o Marinho não quer sair pediu uma chance se mais não está tendo né então aquele negócio vai ter que aguardar o próximo técnico né porque com o Victor Pereira não vai ter jeito a não ser agora né não tem lateral direito põe o Marinho lateral direito pô para ver o que faz faz a função do lateral faz que não o Scarpa o Scarpa deu a volta por cima do Palmeiras foi assim estava mal não tinha espaço era o Veiga no meio campo só colocou ele lateral esquerdo e foi bem e foi ganhando a confiança depois reconquistou a posição olha aí por que que o Marinho não tem espaço de lateral direito né eu se fosse ele eu falava pro Victor Pereira já ó não tem lateral deixa eu jogar de lateral vamos treinar comigo na lateral é isso aí né vamos ver né o que vai se definir com o Marinho por enquanto né tá complicado é matéria do Metrópolis.com dizendo que o Flamengo sonda Alexandro lateral do Juventus é é porque negócio né não tem lateral velho Flamengo está avisando reforçar a equipe para o restante de 23 e o nome de Alexandro lateral esquerdo da Juventus não lateral esquerdo tá precisando de direito pô é bem avaliado pelo clube nem lembrar que ele era lateral esquerdo é verdade né vale destacar que o contrato com a Juventus se encerra dia 30 de junho e já estaria e já teria recebido aval do clube italiano para buscar a nova equipe o Juventus não o quer mais né segundo a TNT Sports torcedores.com a ideia do Flamengo é contar com Alessandro para Alexandro né para disputar posição com o Felipe Luiz já ganhou né Felipe Luiz tá velho vai se aposentar no final do ano e com a Ayrton Lucas aí já é uma briga boa mas Felipe Luiz esquece velho já era tá ali não tá nem jogando tá esquece perder dinheiro na minha opinião tá meio que perder dinheiro aí porque renovaram com ele para este ano devia deixar ele de auxiliar técnico já já que ele quer isso né sei lá mas além do Flamengo o Santos também consultou o Alexandro né mas o Santos também não tem dinheiro para nada vai consultar o cara da Juventus Santos põe o pé no chão meu amigo forma a molecada aí vende uma meia dúzia aí e depois você monta o time vamos lá mesmo com o interesse do Flamengo a vontade do jogador é de permanecer no futebol europeu cara você já tem 32 anos quer ficar na Europa larga esse tonto vem para o Brasil vai ser feliz aqui né e não descarta um retorno ao Brasil onde vestiu camisa do Atlético Paranaense do Santos mas não para o Atlético Paranaense vai votar lá mais outro velho lá eu não entendo o cara está bobeando aí né se tiver o interesse do Flamengo ele tem mais que o Flamengo vai fazer o que lá na Europa com 32 anos a Juventus já não quer ele porque com certeza já não tem desempenho como diz de Abel Ferreira desempenho desempenho se não tem meu amigo os caras mandam embora encerrando o vídeo falando do Mundial de Clubes o novo Mundial de Clubes e saiu hoje a notícia e está em todos os portais praticamente que a FIFA decidiu que os 4 campeões continentais do ciclo de 21 a 24 tem vagas garantidas para o próximo Super Mundial de Clubes em 2025 com isso Flamengo e Palmeiras já estão classificados para a competição e haverá mais dois times campeões dos 23 e 24 além disso o ranking da Comebol completará a lista de 6 equipes da América do Sul só uma coisa que me deixou confuso aqui é o seguinte o critério definido é que são 4 campeões da Libertadores de 21 a 24 as outras duas vagas serão dadas pelo ranking de clubes da Comebol só que é uma restrição como já existem dois brasileiros não poderá haver mais times do país pelo ranking há um limite de dois por país com exceção dos campeões continentais agora entendi na primeira vez que eu li eu estava com pressa ou seja se algum outro time do Brasil quiser entrar vai ter que ser campeão da Libertadores pelo ranking está fora está fora tem que ser campeão da Libertadores senão não entra mais vai entrar a Argentina Uruguai é o máximo dois para o país pelo ranking é assim se o Palmeiras ou o Flamengo voltarem a ser campeões como vão ser acredito nos próximos anos nos dois anos haverá mais vagas para o ranking da Comebol por exemplo se um dos dois repetir o título sobra mais um lugar óbvio né mas será mantida a restrição do número de dois times para o país no ranking ou seja se o Palmeiras for campeão de novo e o Flamengo for campeão de novo nessas duas últimas aí não entra mais nenhum brasileiro é só os dois tá ligado olha a maldade e aí meu Deus e aí fala assim caso um time ganhe argentino ganhe uma Libertadores só haverá uma vaga para a Argentina no ranking mesma coisa para eles os outros classificados serão na sequência da lista mas de outros países e aí tá na Europa a UEFA também terá os quatro campeões continentais entre os 12 já estão 12 né cara para o Mundial de Clube a entidade europeia concordou com a realização da competição o Mundial de Clube de 25 terá 32 times no total o formato será de Copa do Mundo com grupos de 4 e mata-mata a partir das oitavas de final a FIFA trata a competição como prioritária na gestão de Gianni Infantino aquele que tirou os tarros do Palmeiras que não faz milagre que o Palmeiras não tem Mundial porque ele não faz milagre filho de uma mãe acabou com o sonho estrelinha de 51 mas não é Mundial porém ele terá que viabilizar receitas com a venda dos direitos para confirmar atividade para as equipes europeias tem que arrecadar grana vamos ver o projeto eu acho legal tem muita gente criticando deixando pau nunca mais vai ser campeão eu não sei não sei vamos ver vamos jogar lá é legal porra massa imagina o seu time lá o Palmeiras eu estou empolgado o Palmeiras lá no Mundial os flamenguistas não vão ficar empolgados também estão empolgados e vamos ganhar os próximos dois para não entrar ninguém sacanagem vamos lá não vão deixar nenhum brasileiro ganhar só Palmeiras e Flamengo o resto não ganham mais não vão deixar o São Paulo de jeito nenhum o São Paulo não ganha nem São Paulo e Corinthians não ganha nem Paulista os caras têm eliminado o Paulista o time pequeno vai chegar pelo menos o enteano acho que não chega vamos lá mas é isso beleza galera o que você achou desse Mundial de Clubes da FIFA ele já tinha divulgado antes mas não era certeza agora parece que oficializou pelo menos está em todos os portais espero que os caras não voltem atrás beleza coloca no comentário a sua opinião muito obrigado é importante demais a sua opinião para o crescimento do canal valeu até mais valeu valeu valeu